É esse rapaz, minha agenda aqui no Jardim Olímpico, justamente em todo o comércio. Inclusive nós temos duas imagens distintas. Uma, ele agindo numa distribuidora de bebidas, onde ele aproveita que a porta está entreaberta e acaba levando ali uma mercadoria, parece que é uma caixa de cerveja cara. E a outra foi aqui, neste supermercado, que fica na avenida central, aqui na avenida principal do setor, onde ele aproveitou que o caixa estava vazio, porque era troca de turno. Então o rapaz que estava aqui, ele foi até o fundo buscar uma garrafinha d'água, quase assim, de um minuto, uma bobeira que ele deu, só que ele veio até aqui, abriu a gaveta do caixa, pegou todo o dinheiro que estava aqui e saiu tranquilamente do estabelecimento. Nesse dia ele foi preso, só que ele passou por uma audiência de custódia e acabou sendo liberado. A gente conversando com alguns comerciantes aqui, eles falam que isso agora vem sendo rotineiro, que esse rapaz vem atuando com muita frequência aqui no setor. Efetuamos dentro de 10 dias, para as 10 dias, a prisão desse indivíduo por 3 vezes. E infelizmente, nas 3 audiências de custódia, ele foi liberado. Inclusive, o último estabelecimento foi uma distribuidora, ele esteve aqui na última sexta-feira e acabou dando esse prejuízo para os comerciantes. Isso, o primeiro furto foi do indivíduo, ele furtou a mochila de um indivíduo dentro de uma loja de bicicleta. Foi preso, flagrante, por ter subtraído essa mochila, foi liberado da audiência de custódia. O segundo furto, ele foi realizado dentro da distribuidora de bebidas, ele arrombou a distribuidora de bebidas e levou várias bebidas lá, até caras. Novamente, foi preso de forma rápida, sela e pela polícia militar, através do que o 30º no batalhão. E mais uma vez, ele foi liberado da audiência de custódia. E essa última vez foi no supermercado. A lhe ressaltar que o mandioca, o vulgo mandioca, que está cometendo esses crimes aí, ele foi liberado na audiência de custódia, a última, e de pronto já rompeu a tornozela eletrônica. Nós abordamos ele pela manhã, nesse dia, pela manhã. Fizemos o RAI, que é o registro de atendimento integrado, a ocorrência, e formando a situação, para que as providências sejam tomadas. Tenente, então fica a dica aí para os comerciantes, porque ele já é uma pessoa conhecida, que tome mais cautela em relação a esse indivíduo. Isso. Ações da polícia militar, caso necessário. Estamos diuturnamente em operações em combate ao roubo, a furto, todos os crimes. Mas, essencialmente, esses crimes, estamos dando a resposta à sociedade. Esperamos aí que o Judiciário e o Ministério Público tome as providências cabíveis para que esse indivíduo realmente fique preso e a sociedade fique tranquila.